Aqui, né, pessoal, já fui lá e arrumei, tá, o 66, ficou 482,2 quilos por hectare. E o que que me acontece, pessoal? O exercício tá aí, vocês vão fazer ele seguindo aquele slide anterior, né? Eu fiz lá, descobri que eu preciso de 30, 112 e 100 quilos dos meus adubos, certo? Como é que eu vou achar a formulação pra isso? Vou fazer o seguinte, eu pego o meu menor, que é o 30, divido tudo, então o meu menor também passa a dividir, então vou dividir os 30 quilos que eu preciso de nitrogênio, os 102 quilos que eu preciso de fósforo e os 100 quilos que eu preciso de fosfato, perdão, de potássio, dividido por 30. Meu resultado vai dar 1, 3.7 e 3.3. Pra facilitar o cálculo, eu posso arredondar isso. Então eu arredondei pra 1, 4 e 3. Eu pego esse 1, 4 e 3 e começo a multiplicar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os resultados eu vou pondo aqui. 1, 4, 3 vezes 2, ficou 2, 8, 6. 1, 4, 3 vezes 3, 3, 12, 9. Isso aqui, pessoal, são as formulações pra mim procurar no mercado. Quais que eu tenho disponíveis hoje? Eu encontrei alguns de algumas empresas. 2, 8, 6, 4, 16, 12, 5, 20, 15, 6, 24, 18, 10, 40, 30. Seriam os mais interessantes pra mim, ok? Aí eu peguei e fui procurar tabelas de empresas que tem formulado de NPK. Aí eu encontrei essa empresa aqui, Fertigrum, certo? Que vende aí mil quilos, né? Os bags de mil quilos. Eu encontrei a fórmula 5, 20, 15. 5, 20, 15 dá pra mim? Dá, aqui ó. 5, 20, 15. Porque eu peguei aqui 1, 4, 3. 1, 4, 3, multipliquei por 5. Encontrei 5, 20, 15. Que é a formulação de mercado. Só pra vocês entenderem. Isso aqui é o que eu preciso. Isso aqui é o que eu encontro no mercado, tá bom? Então eu fiz o quê? Já descobri. Que tem a formulação que eu preciso nessa empresa aqui. Vou utilizar ela. Então eu vou calcular quanto que eu preciso desse adubo aqui pra minha adubação. Eu não falei que eu precisava de 30, 112 de 100? Tá aqui ó. 30 de nitrogênio, 112 de fósforo e 100 de potássio. Lá dos meus cálculos. Vezes 100, dividido pela minha formulação encontrada. 5, 20, 15. O que me dá 600 quilos por hectare desse adubo aqui. Olha que bacana. Então, pessoal, ó, minha formulação tem duas formas de fazer ela. Eu posso comprar o adubo separado, certo? Juntar tudo. Ou, eu compro ele pronto da empresa. aqui a tabela completa dessa empresa pra quem tivesse curiosidade aí de ver os formulados dessa empresa. Ok? Outra tabelinha que eu encontrei, né, eu fui colocando aí de exemplo pra vocês. E eu venho com o meu exercício 2. Para o mesmo cálculo, utilizando sulfato de amônio, sulfosfato simples e cloreto de potássio, encontre a melhor formulação. Sabe isso aqui que eu fiz aqui, ó? Esse cálculo aqui, dessas formulações, vocês vão fazer ela e vão encontrar aí a melhor formulação no mercado. Certo? Esse é o exercício 2. O exercício 3. Vamos lá.